para nós encerrarmos o programa a mil por hora. Quero te agradecer pelo convite, mais uma vez. Eu sou sempre bem-vindo. Não esqueça, quando vim a São Paulo, pode ligar, você sabe que é sempre bem-vindo. Obrigado, obrigado. E agradecer a todos os fãs maravilhosos por todo o Brasil, principalmente São Paulo, que sempre vem me acolhendo e me abraçando de uma forma maravilhosa. Muito obrigado a todos. Aliás, o... Rádio Imprensa FM, Matilde Oliveira. Matilde Bueno, obrigado por liberar, Oliveira. Vandicarlo, eu quero que você pegue umas informações dele. Vamos pôr na revista O que o Acácio fazia antes de cantar, viu, Vandir? O que o Acácio fazia antes de cantar? Espero que ele não tenha feito o que você fazia antes de estar na televisão. Não faça o que ele fazia, viu? Fica a dúvida no álbum. Então, vamos encerrar o programa? Vem pra cá o nosso convidado. Acácio vai cantar mais um agora pra gente. Sucesso. Ó, parceiro. Sucesso ao Reino de Bahia, a todo mundo. Dia 9 de novembro. O grande encontro especial do final de ano, lançamento da revista, entrega do Troféu Festa Popular. No novo tropical de Pinheiro, mais de 30 atrações ao vivo pra você. Vamos encerrar. Obrigado ao nosso convidado, Miranda, Maestro Picapau. Maria, fala, Maestro. Um abraço para o Oscar Emanuel, lá em Pernambuco, que está assistindo a gente. Ê, Oscar Emanuel. Fala nisso, tem mais alguém, ó. Um abraço a todos da choperia Espetinho. É... Bom Brasa, na cidade de Suzano. Boi na Brasa. Boi na Brasa, na cidade de Suzano. Ao meu amigo alemão, Caio. É Caio e Mônica. Obrigado pela audiência. Vamos encerrar o programa com Festa Popular com ele. O bom baiano. O ferinha. A Cássio no Festa Popular, Brasil. Até o nosso sábado, às 14 horas e 30 minutos. A Cássio. Alô, Caio e Mônica. Alô, Caio e Mônica. Alô, Caio e Mônica. Alô, Bahia. É o ferinha. É a Cássio no Festa Popular. Vem, amor. Pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos teus olhos e me declarar. Vem aqui. Não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa. Preciso te ver. Pelo telefone não se beija. Pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem. Desliga e vem. Vem, coração cansado de insistir. Desliga e vem. Vem, desliga e vem. Vem aqui. Não dá pra viver sem você. Pelo telefone não se beija. Pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem. Esliga e vem. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem. Desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem, desliga e vem